O primeiro capítulo desta história remonta a 10 de março. Bruno de Carvalho queixou-se que o Sporting estava a ser prejudicado naquilo que muitos consideraram ser pressão sobre os árbitros. Infelizmente é reconhecido, e não é só pelo Sporting, que o Sporting está prejudicado em 7 pontos. 7 pontos que dariam, neste momento, o primeiro lugar ao Sporting. Ora, o primeiro lugar era do Benfica. A 18 de março, Luís Felipe Vieira respondeu com ironia ao invocar uma conversa fictícia com o presidente do Sporting. É verdade que hoje de manhã, quando estávamos a conversar os dois, falou assim 10 pontos, não vamos ter divisão ainda, vamos lá ver. No dia seguinte, Bruno de Carvalho juntou mais uma trica, agora esclarecida. Eu disse pois, mas no mesmo telefonema nós estivemos a conversar e ele teve-me a contar que depois de gastar uns milhões valentes na equipa que o maior reforço foi um jogador chamado Nomeações Sem Sentido. Mas, na altura, Luís Felipe Vieira não gostou do que o viu. Reagiu terça-feira, na entrevista à RTP. Nunca, nunca fiz um telefonema desse ao Sr. Bruno de Carvalho. Para dizer claramente, é feio dizer, mas mentira. Para Bruno de Carvalho, a conclusão é simples. Poderá perceber completamente que quer um ironizou, quer o outro ironizou. Falta saber se esta novela acabou mesmo aqui ou se vai ter ainda mais capítulos, ironicamente claro.